ó, eu vou chamar os cachorros para comer primeiro eu vou dar um arroz para ele com pelanca aqui ó aqui está cheio de pelanca ó aqui é pelanca, vou dar arroz com pelanca para ele nega, nega preta, nega preta linho, linho Jack, papá, papá vem papá vem papá vem papá vem tudinho o deck saiu tudo bolinha, bolinha, vem olha ali ó, chegou vem papá Jack, Jack, Jack Jack cadê o Jack aí Jack, papá, papá rapaz vem tudinho, mas vem assim, vem no estralo rapaz é que quando a gente quer gravar num bicho parece que é é, dá tudo zebra ô merda, o cachorro é uma merda mesmo né quando a gente quer gravar não não vem, olha tá vendo aqui era porque o outro está aqui e aí e aí e aí